Um, dois, três, e... Juntos, nunca sóis Nós cuidar de nós Nós cuidar de nós Juntos, mesmo a sóis Pra cuidar do outro após Pra cuidar do outro após É tanta, é tanta gente aqui Mesmo longe de ti Eu te sinto sim Juntos, nunca sóis Nunca sóis Nós cuidar de nós Nós cuidar de nós E... Sempre Juntos, mesmo a sóis Um, dois, um, dois, três, e... Juntos, nunca sóis Nós cuidar de nós Nós cuidar de nós Juntos, mesmo a sóis Pra cuidar do outro após Pra cuidar do outro após Juntos, mesmo a sóis É tanta, é tanta gente aqui Juntos, nunca sóis Nós cuidar do outro após Nós cuidar de nós Nós cuidar de nós E aí eu aqui, quando eu cuido de mim, eu cuido da gente também O amor é ponte, o amor é ponte e não muro Lembre-se, o amor é ponte, o amor é ponte e não muro Lembre-se, o amor é ponte Lembre-se, o amor é ponte, o amor é ponte e não muro